Nós vamos falar um pouquinho sobre as famílias, né? Pense em sua família, né? Eu sei que todas as pessoas não têm uma família perfeita, né? Mas eu sei que as famílias são ordenando por Deus. Na Igreja de Jesus Cristo, dos santos últimos dias, nós acreditamos que a família é a base de tudo. Nós temos uma Pai Celestial, uma Mãe Celestial. E eles são nossos pais. E também aqui na Terra nós temos uma Mãe e um Pai. Mas pense, o que vai acontecer depois que nós morremos? A gente não vai reconhecer a nossa Mãe, nosso Pai? Algumas religiões, eles acreditam que depois da morte, nós vamos olhar para a nossa Mãe e pensar que ela é nossa irmã. A gente vai olhar para o nosso Pai e pensar que ele é meu irmão. Porque famílias não são juntas depois da morte. Mas seria muito ruim, né? Então, eu sei, né? E nós acreditamos que as famílias podem ser eternas. Não somente aqui na Terra, mas também para a eternidade. Isso é o plano de Deus. Então, aqui na Terra nós temos uma família, né? Nós acreditamos que nós devemos tratar nossos familiares bem, que nós devemos servir uma a outra, que nós devemos ter amor em toda a nossa família. Mas também que nós podemos ser selados ou, tipo, com colo, né? Juntos, né? Figurativamente. Mas, depois da morte, nós podemos ser eternos também. Nós podemos ser juntos. E isso é uma coisa muito legal, porque nós vamos olhar para a nossa Mãe e nós vamos pensar, ah, ela é minha mãe. Olhar para o nosso Pai e pensar, ela é meu Pai. E eu sei que as famílias são a base de tudo. De tudo, 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 tudo. E eu sei que você quer ser com sua família também, né? Eu quero estar com minha família para sempre. E eu sei que a sua família também pode ser eterna. E nessa igreja, a família é a coisa mais importante que nós temos aqui na Terra. E também nas eternidades. Então, se você quer aprender um pouquinho mais sobre as famílias e como eles podem ser eternas e como eles podem se fortalecer, né? Olhe para um documento, né? No Google, que chama A Família, uma Proclamação ao Mundo. E você vai aprender um pouquinho mais do que nós acreditamos. E você vai aprender um pouquinho mais do que nós acreditamos. E você vai aprender um pouquinho mais do que nós acreditamos. E você vai aprender um pouquinho mais do que nós acreditamos. E você vai aprender um pouquinho mais do que nós acreditamos.